Música Essa matéria, não vamos aprender nada? O que ele está passando isso? Ah, eu estou odiando. Calma! Se o professor está passando a matéria, a gente vai lançar em algum momento. Lembra que ele passou para a gente fazer o teu golito? O que é teu golito? Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês como se resolve esse grande problema com isso aqui. Só vou apresentar aqui minha colega Dayana, né? E ela vai apresentar para vocês como se resolve esse problema. Olá pessoal, estamos aqui para apresentar duas coisas que é totalmente reciclável. Dois teutrolitos. Esse tem uma garrafa, um canudo e um transferidor. Aqui podemos medir o ângulo girando a garrafa. Esse também temos um transferidor, mas só que é pelo canudo e usando ultimamente uma tampinha de garrafa para medir o ângulo. Oi pessoal, como havia prometido que a gente estaria aqui na quadra, hoje a gente vai estar tentando aqui medir a altura desse bote. Olá, para isso vamos ao teodolito para medir o ângulo até o topo do poste. Até o topo do poste e a distância do teodolito até o poste. Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez com o teodolito. Para resolver os nossos problemas, tem aqui hoje um dos maiores especialistas, que é meu amigo João. Hoje vamos medir o tamanho do teodolito, seus ângulos e até onde chega. O tamanho aproximado é 1,15 do teodolito. Pode medir agora até o poste. Anda. Daqui para lá fica mais ou menos 5 metros. Vamos medir agora o ângulo do poste. Ângulo de 47 graus. Vamos resolver a nossa problemática, que é determinar a altura do poste lá na quadra. Para determinar a altura desse poste, a gente ficou um teodolito a 5 metros de distância do poste. Esse teodolito ele estava com 1,15 de altura. Ao ser projetado em relação ao poste, essa projeção de 1,15 também era considerável. Ao medir o ângulo do teodolito até o topo do poste, essa angulação era de 47 graus. E essa distância da base do teodolito até a altura do poste é uma distância que eu vou descobrir x. Com isso, a altura do poste é essa distância x mais a altura do teodolito que é 1,15 metros. Para determinar x, eu vou pegar esse triângulo que se formou e desenhar ele novamente aqui embaixo. É um triângulo retângulo já que o poste é perpendicular ao chão. O ângulo é de 47 graus e a base desse triângulo vale 5 metros. E a sua altura é o que eu quero descobrir x. Nesse triângulo a minha hipotenusa é o maior lado do triângulo que nesse caso não me interessa já que eu não sei essa distância. O x ele é o cateto oposto em relação ao ângulo agudo que eu medi. E a minha base é o cateto adjacente. Como eu estou trabalhando com o cateto oposto e o cateto adjacente para determinar o x eu vou ter que calcular a tangente do ângulo que eu medi que é 47 graus que é justamente a junção do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pegando a calculadora a tangente de 47 graus foi de 1,07 e o cateto oposto vale x sobre o cateto adjacente que vale 5. Como 5 está dividindo por x ao passar para o outro lado a igualdade ele vai multiplicando ou seja x é 1,07 vezes 5. Calculando isso x vale 5,35 metros. Não é ainda a altura do poste ao jogar no valor que eu determinei lá em cima a altura do poste vai ser 5,35 metros mais 1,15 que é a altura do teodolito. Calculando isso eu vou ter então que a altura do poste é 6,5 metros. Está vendo amiga como eu te falei que essa matéria é muito interessante? É verdade é muito interessante mesmo. Aplausos 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 Aplausos